Não bota na pia, não bota na pia. Não bota. Dê na água, na água, na água. Vai, 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 vai. Tá aqui, pra aí, entrega. Corre, corre. Sai da frente do cadeirão, aqui! Ah, não! Não, ele trampou, gente! Cadê? 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 Apaga o fogo, tá em cima! Apaga o fogo! Apaga o fogo! Não! Ah, não, mano. Ah, renicia, renicia, renicia. Na moral, renicia. Nossa! Pô, dá sim, mano. Dá sim, dá sim. Pô, dá sim.